Olá pessoal, já começamos esta manhã de terça-feira com uma boa notícia. As provas do concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exclusivamente para o cargo de Auditor Conselheiro Substituto, foram retomadas. O novo cronograma foi divulgado no Diário Oficial do DF, então agora fica o seguinte, provas objetivas no dia 10 de outubro, discursivas no dia 19 de dezembro e a prova oral no dia 10 de abril de 2022. Essa seleção oferta uma vaga imediata mais cadastro de reserva, tem exigência de nível superior e o salário é de R$ 33.689. As informações completas sobre essa notícia você encontra no nosso blog, deixei o link aqui na descrição. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima!